O sonho da Nicole era ter a casa própria e ela conseguiu comprar uma no fim do ano passado. Mas o ano mal começou e a parcela já teve aumento. Quando a gente assina o contrato, a gente meio que está escrito lá que pode haver essa variação, mas a gente não espera, né? Quando vem que a gente vê o que aconteceu. Nicole financiou o apartamento com juros fixos, mais a taxa referencial, a ATR. É a modalidade de financiamento imobiliário mais popular do Brasil, correspondendo a cerca de 94% dos contratos. Desde abril de 2017, a ATR estava zerada no Brasil, então muita gente acabou esquecendo dessa correção. Com a escalada da inflação e a alta dos juros, a taxa deu as caras novamente. A priori é um reajuste bem pequeno, então hoje está dando praticamente 0,1%, que a maioria das pessoas não vai conseguir nem ver muita diferença na taxa que elas estão pagando hoje. Mas se a inflação continuar a aumentar e se a gente tiver uma Selic decididamente aumentando também, provavelmente isso vai começar a influenciar um pouco nas parcelas de quem contratou financiamentos atrelados à ATR. Pelas regras do Banco Central, quando a taxa Selic está igual ou abaixo de 8,5%, a ATR fica zerada. Em dezembro do ano passado, os juros no país subiram a 9,25%. Então, a partir de agora, o valor da prestação vai ser calculado, levando em conta os juros do contrato mais o percentual da ATR, que varia todo mês. Uma parcela que até dezembro era de mil reais, em janeiro vai ficar um real mais cara. Para quem financiou algum imóvel nessa modalidade, se serve de consolo, as outras correções estão ainda mais salgadas. Na verdade, os outros estão tendo mais reajuste do que a ATR, inclusive. Quando a gente fala do reajuste pelo IPCA ou reajuste pela poupança, que são outros indexadores comuns, todos esses foram maiores que a ATR. A estratégia da Nicole para pagar menos é liquidar o financiamento o quanto antes. O meu maior objetivo, além de trabalhar muito para pagar as parcelas, é conseguir juntar um dinheiro para ir ali amortizando as parcelas para conseguir diminuir o tempo de dívida, vamos dizer assim. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL